E aí pessoal, beleza? Eu sou o NaoAi e a gente vai estar continuando na série de GTA San Andreas. Eu nem mexi daqui porque o jogo começou assim, ó. Eu abri o jogo e tava assim. Mas enfim, indica aí se vocês estiverem gostando do vídeo e também tem um monte de pessoa correndo no meio da rua, né? Compartilha com alguém que possa gostar também, se inscreve no canal se estiver gostando. Espero não perder os próximos episódios, né? Começamos... Meu Deus, vamos lá. Ah, vamos lá. Começamos certinho já. Então, a gente tem uma missão do Uzi e uma do Zero. Acho que eu vou finalmente fazer a do Zero, porque eu achava que eu tô... Faz um tempão, né? Que eu tinha aqui. Eu comprei lá a loja dele já. Não fui fazer ainda. Então vamos lá. Na verdade, também eu tô fazendo série do GTA 3 e do Vice City. Todos nessa versão remasterizada, né? E é isso. Vamos lá no Zero pra ver. Pior que agora eu tô jogando no controle. Esse jogo aqui eu sempre jogava no teclado e mouse. E essas missões aqui eu acho que são no controle e vai ser sinistra. Algumas. Eu acho. Talvez. Ataque a Aero. Ei, o que é, Z? Nada está acontecendo, Carl. A parte da minha pressão de sangue. E o iminente colapso de minhas esperanças e sonhos. Por que? Como é o usual, as forças da escuridência triunfam sobre o bem. A vida é nada mais miseria, brevemente interspersed com agonia. Homie, o que você own? O que é, você precisa reduzir a dosagem. Desculpe-me, mas eu nunca tomo drogas. Nós todos sabemos que drogas são para os perigos e ouro-sex-maniacs. E agora, o sexo é a última coisa na minha mente. Obrigado por isso. O que é isso? Oh, Berkeley. Sim. Quem é o que é Berkeley? Just um homem que eu once beat em fair competição. Um homem que literalmente obsesceu com revenge. Oh, você colocou a mão no ele? Não, por favor. Eu nunca iniciar violência. Oh, eu sei. Você é um homem que você ganhou. Ah, não. Eu ganhei o prêmio na ciência de ensino. Primeiro prêmio, que é. E agora ele quer que você pegue? Não. E eles dizem que gangbangers são péssos e pequenos. Ei, o que é isso? Isso é ele. Nós vamos lutar até o fim. Berkeley lançou um ataque completo. Isso é uma loucura. Todas as baterias começam a agir. Ele está indo para os meus transmitidores. Se ele eles saiba, eu nunca vou poder lançá-lo para um ataque contra-ataque. Sem problema, cara. Mas eles são apenas toques. Eles não são toques. Eles são apenas pequenos. Beleza, vamos lá. Use a minigun. Nossa. É tosqueira mesmo, hein. Ah, tá. Tem no mapinha, né? Ah, meu Deus. Ah. E agora está controlado. Só que eu acho que depois de um tempo começa a vir mais, demais, né? Beleza. Eu não sei se eles atualizaram, né? Para mudar alguma coisa. Para a missão ficar mais fácil, alguma coisa assim. Cara, não dá para saber qual que está mais perto, né? Tem que ficar girando o mapinha. Vamos lá. E agora está normal, né? Eu não sei como é que era no original, né? Tem isso também. Tem isso também. O Playstation. O pessoal fala que era mais fácil, alguma coisa assim. Blá, blá, blá. Ah, é meio cho... É. Até que é de virtude de mim, não é chato, não, a missão. Sabe lá que é chato, mas até que não. Por enquanto, né? Só que a mira é bem toscona, sabe? Ah, Deus. Ixi, agora começou a ficar sinistro, ó. Meu Deus. Ó, viu? Ficou sinistro, ficou sinistro. Rápido. Ufa. A gente que eles estão jogando. Tá. Tá ficando sinistro, tá ficando sinistro. Tá girando muito. Tá longe, lá. Tá longe. Dei-me muito a mira. Muito. Meu Deus. Uma frota inteira. Meu Deus, cadê? Tá bugado, cara. Acho que eles caíram no chão e ficou mostrando mesmo assim. Meu Deus. Meu Deus. Começou a ficar caótico. Tá, mas o sinal ali eu acho que é a nossa vida. Tá cheio ainda. É que no mouse e teclados aqui é só sair mirando normal, né? Mendo controle analógico, tem que ficar girando um monte, é tosqueira. Tá. Meu Deus. Chegou a frota, chegou a frota. Uhul. Agora foi bom. Nossa, é isso aqui. A musiquinha. Venhamos. Ha, 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 Berkeley. Ha, 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 Berkeley. As longas que nós tenhamos as mãos oposáveis, nós vamos lutar com você. Bem feito, Carl. Agora, deixe. Eu tenho que preparar para as batalhas em frente. Nunca terá tão poucos, ganhado tão poucos. Três, dois, pequenos, três... Não, não é isso. O que é isso? Nós vamos lutar com ele nas praias. Bem, as paredes. Ele mandou a gente embora, é mesmo. A gente tava com a minigun aqui. Tava, né? Fazer outra dele, vai. Linha de suprimento. Z, onde você está? Vá, Carl. Eu estou muito, muito ocupado aqui. O que é o top secretário, não para os seus olhos. Muito sensível. Vamos, irmão, onde você está? Eu disse, vá, Carl. Eu não preciso de amigos hoje. Obrigada. Então, nymphs são muito fortes, drogas. Sim, meu herói. Carl, ele voltou e me desculpou. Eu vou voltar para a prostituição agora, onde eu vou ser morto e morto. Eu sou um 28-year-old homem que o senhor de novo me ajudou de um hook de que eu estava pegando de minha colaboração, contemplando minha inadequação por cerca de 2 horas. Ow! Eu me desculpo. Olha, você tem que ficar bem, irmão. O que tipo de armas você tem? Uh, eu tenho um protótipo de um avião miniaturado. Ah, com esse avião, vamos humilizar o Berkeley. Ok, legal. Mano, isso é ridículo. Isso foi bem na minha desculpa. CJ, isso é ridículo. Berkeley tem um sicofântico e um serviço de entrega. Bem, vamos atingir ele onde o que mais suja. Traga seu modelo de mandato em seus dedos. Ah, como é que faz? Acelerar, ah, você tá acelerando. Meu, nossa. Cara, que estranho. Cara, é muito estranho. Ixi, essa missão aqui vai ser tosca, hein? Cara, eu tô controlando errado. Cara, é muito ruim de controlar. Tem que... Nossa, é estranho. Cara, é confuso demais. Tá, acho que entendi, mas... Meu Deus, é tosco, tosco, tosco. Nossa, que horrível de controlar isso. Meu Deus, o device-se era mais fácil de controlar do que isso aqui. Ah, não acredito que bateu. Não tem vindo o aviãozinho. Só tem... Ah. Cara, que tosco. Vocês não sabem como é ruim de controlar isso aqui. Cara de bike. Coitado. Ah, só tem três equipamentos de entrega. Tá. Missão... Nossa, missão tosqueira, hein, cara. Esse avião é totalmente desgovernado, cara. Nossa. Se não me engano, é essa daqui também que o pessoal reclamava do combustível. Aí agora eles arrumaram, eu acho, né? Meu Deus. Eu sou a pior pessoa que vocês vão vir fazendo essa missão aqui. Certeza. Cara, o que que eu tô fazendo? Nossa, cara. Que coisa agonizante. Eu sei que tá dando agonia, mas pra mim também é porque é bizarro isso aqui. Não sei, cara. Meu Deus. Tá. Não tem controle nenhum isso aqui. Nenhum. Eu não sei o que que tá acontecendo. Cara. Olha isso. Eu não tô fazendo frescura. Realmente tá bizarro isso aqui. Vocês não têm ideia. Por que que ele virou ali, sabe? Ele virou do nada. Eu não tava... Tá. O negócio aqui explodiu sozinho, beleza? Que missão ridícula, cara. Gnar. Tá. Tô botando Gnar e não vai direito, cara. Meu Deus. Coisa mais tosqueira. Que missão lixo, cara. Essas daqui não são obrigatórias, né? Essas do Zero. Não é Zero, né? Zero é o nome da loja. É Zoe o nome dele, não é? Ah, aquilo ali dá pra gente comprar também. Mas eu acho que é só apartamento, não é? Coisa de... Negócios. Meu Deus do céu. Que bem que eu acho que é negocinho assim, aquilo ali. É tipo um hotel, não é? Não sei. Não, não. Deve ser propriedade só de morar mesmo. Tá. Deu certo? Eu pensei que o avião dava respawn que nem no Vice City. meu Deus, tá? Eu já vi. Meu... Nossa. Ferradaço. Tá. É muito confuso. Tá, o cara tá aqui. Tô de bike, né? Acho que eu tô conseguindo tentar um pouco melhor. Dois por cento melhor. Cara. Beleza. Três. Só três. Ó. Beleza. Ainda bem que é só três. Beleza. Isso, avião. Certinho, tá indo. Nossa, que coisa caos, cara. Pra vocês também era assim essa missão tosca. Que coisa lixo de dirigir. Meu Deus. Porque esse aviãozinho aqui me lembra de um filme. Tinha um aviãozinho assim. Eu não lembro direito do filme. Só lembro que tinha um avião vermelho. Começava com um avião vermelho voando. De brinquedo. Meu Deus, cara. Ó. Tô devagarzinho, ó. Pro chão. Beleza. Você não pode explodir. Ó. Pro chão aqui, ó. Pra que voar, né? Vamos voar, vai. É uma combi de novo. Que coisa horrível. Cara, eles vão explodir meu aviãozinho de novo. Meu Deus. Cara, tô tonto. É horrível. Eu já disse que é horrível. Tá. Sinceramente, hein? Cara. Acho que eu vou... Acho que eu não vou fazer essa missão, não. Se eu perder agora, eu não vou fazer mais. Não, não, não. Última tentativa. É opcional? Pra que que eu vou ficar fazendo? E é tosca assim, sabe? Não, não, não. Por isso que é opcional, certo? Eles viram que fizeram controle lixo do avião. Daí botaram opcional, né? Provavelmente foi isso. Tá. Meu Deus. Por que, cara? Ah. Meu Deus. Isso aqui é o caos. Esse aviãozinho, cara. É o caos. Completo caos. Imagina isso aqui tendo que controlar o combustível mesmo. Deve ser um inferno. Nossa. Para. Tem três ainda, né? Tem três. Tem dois mais agora, Carl. Põe-os. Ele explode fácil, pelo menos. Para. Eu quero explodir o avião pra desistir da missão. Tá muito... Não, não. Tédio, tédio. Só que não dá, eu acho. Dá, dá, né? Não sei como. Eu acho que é só se eu atirar no carro. Ficar perto dele pra ele explodir e explodir meu avião junto. Meu Deus. É horrível o controle disso aqui. Por que que não vai se tirar na maior? É porque eu acho que não vai se tirar no helicóptero de brinquedo, não é? Deve ser por isso, mas... Meu Deus. Será que os aviões de verdade nesse jogo também eram difíceis de a gente controlar? Não lembro. Vamos ver, né? Se a gente vai pegar algum. Quando a gente pegar. Meu Deus. Tá, eu vou me explodir. Eu quero me explodir, cara. Eu só quero me explodir. O jogo não deixa. O jogo não... Meu Deus, eu errei os carros. Eu só quero me explodir. Não tem como desistir da... O jogo, deixa eu... Meu Deus, cara. Sério, cara. O que que é essa missão? O que que aconteceu com os caras que fizeram o controle desse avião aqui? Eles estavam bem, será? Acho que eles estavam com raiva da vida. Meu Deus. Eu bati no poste. Tem um negócio roxo ali no meio da rua. O que que era aquilo, cara? Tô passando... Polícia, me mata. Por favor, polícia. Não tem como... Não tem como eu matar no helicóptero, cara. Aviãozinho. Meu Deus, é completo caos esse controle. Ó, o cara tá ali. Isso, o cara vira um pouquinho e o avião já fica todo doido. Beleza. Só mais um. Daí eu vou explodir no último. Óbvio. Meu Deus. Deve ter alguma coisa que eu não tô entendendo nos controles, né? Mas... Era pra ter... Tá direitinho. O jogo tinha que explicar. Sei lá. Para de bike de novo. Tem dois de... Dois de combi. Dois de bike. Os tiros vão tudo doido, cara. Também. Cara, bate em todos os postes possíveis também, né? Que coisa... Meu Deus. Onde é que eu bati? Nossa, eu pareço um retardado, cara. Tô muito retardado. Olha isso, cara. Eita. Não pode ser normal isso aqui. Não pode, não pode. O que que tá acontecendo, cara? Não pode ser isso. Isso aqui não pode ser normal. Não, 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 não. Cara, a polícia nem persegue a gente pra matar a gente. Como que eu consegui fazer essa curva? Coisa extremamente agonizante, né? Tá, vamos lá. Haja paciência, hein? Ah, vai reto, por favor, Davi. O cara vai estar aqui, ó. Meu Deus. Essas ruas loucas. O cara tá lá embaixo. Que missão horrorosa, cara. Acerta, pelo amor. Por favor, acerta. Tem que trazer de volta. Tem que trazer de volta pro telhado. Beleza. Que coisa mais bizarra do mundo. Cara. Meu Deus. Tentando frear aqui. Para, avião, para. Que coisa mais bizarra do mundo, cara. Aí ele explode, né? O que que foi isso, cara? Vamos fazer outra, vai. Ah, eu ia falar pra vocês. Eu vi ali agora. Da outra vez a gente tinha vindo aqui dentro. Mas eu não tinha visto. Agora eu vi. Esses jogos ali, ó. Tem o Vice City ali, ó. Uma caixinha de bala. E tem o Manhunt. Vários jogos da Rockstar, né? E os bonecos também, ó. Tipo, tem o... Tommy. Lance. Mas beleza. Vamos fazer outra missão dele, vai. Acho que agora é uma... Esse é de helicópterozinho, se eu não me engano. Não, esse é essa mesmo. O que aconteceu? Zero? Eu estou indo para se engajar com a Destiny. Boa ou mal. O que diabos você está falando agora? A hora de julgamento é sobre mim, e eu tenho que me perguntar se eu sou um bão ou um gão. Carl, você será meu segundo. Aqui são algumas letras. Eu deixo tudo para você, caso eu não faça. Por favor. Já está na verdade? O que está acontecendo com você, cara? Nós estamos passando o Rubicon. Eu estou envolvendo a batalha com Berkeley. At stake, honra, e nossa própria vida. É engraçado. Eu nunca percebi antes o que lindo esse momento de ano pode ser. Eu nunca mais posso ver a Roma... ... na冬ânea. Uma luta. Vamos lá com tudo o que está falando, cara. Você vai batalhar com Berkeley ou o que? É uma luta para a morte. Venha aqui. É muito surto com ele, né? Não é uma luta de não-man-s-land. Mano, vocês vão levar isso a sério. A sua base de Berkeley está na luta de não-man-s-land. Eu vou conduzir o bandido, você voar o Goblin e ajudar de qualquer forma que você puder. Se eu pegar o bandido para a base de Berkeley, ele deve deixar San Fierro para o bom. Deixe a batalha começar! Não faz sentido nenhuma essa missão, né? Vamos ver se é tão tosco de controlar, vai. O que é para fazer, né? Acho que... É, aqui está fácil de controlar. Tirar os barrilzinhos, né? Eu não lembro direito o que é para fazer. Vou tirar as coisas que ele bota. Tem umas tábuas para colocar também, eu lembro. Vou tentar bloquear o caminho constantemente. Tá. Pegar o helicóptero. Eu estou muito no teto. Tá. Cara, agora eu não lembro o que era. Que barril, cara. Ah, tá. Ah, eu pensei que era do outro lado, beleza. Essa missão é legalzinha. Só que tem tempo. Isso me dá agonia. Tem vida o carrinho também, meu Deus. Essas duas coisas me dão muita agonia. Mas é divertida. Até agora. Certinho, eu peguei. Cara, eu já sei. Eu acho que eu não sei, já. Isso. Os obstáculos. Ele vai vir por aqui. Berkley está usando tanques. Carl, pegue uma bomba e saiba de qualquer tanque que atrapalha nosso progresso. Lembrei. Tem a bomba ali, eu não sabia para que a gente ia usar. Era para isso aqui. Mas só tem uma. Será que tem mais bombas em outro lugar? Ou será que é só um tanque? Você está feliz, Carl. Hã? Por quê? Por quê? Por quê que ele fra... Hã? Por quê? Ah, vai de novo, vai. Eu vou tentar fazer um negócio louco aqui. Tentar explodir o tanque. Primeiro. Não lembro se o dava. Não lembro se esse barril ali machuca ele. Tem que ficar de olho na vida dele, né? Isso que é importante também. Não morreu. Acho que não morreu. Ah, vai, vai. Pior que ele está perdendo vida já. Por quê, né? Ele não... Ele só está... Parado, cara. É sempre um soldado que deixa a whole side down, não é, Carl? Ah, eu apertei algum botão de desistir, não foi? Acho que é isso, cara. Eu estou... Eu fiz, cara. Vamos de novo. Ah, eu apertei triângulo, cara. Meu Deus, como tem que ser burro, né? Aqui é muito estranho usar o ímã na setinha. Eu estava tentando apertar os outros botão. Nossa porcaria. Tá, fazer a ponte dele. Não posso apertar triângulo de novo. Fazer as coisas na ordem, que eu acho que ali não tinha... Eu acho que não tinha ido. A explosão que eu fiz no tanque, eu acho que não tinha explodido, sabe? Porque eu não fiz na ordem. Parecia uma pessoa esse helicóptero ali. Ó. Eu devia ter pego o barril ali primeiro, senão ele vai ficar perdendo vida. É, aqui é bem fácil. Ele passou... Ele passou pelo... Como assim? Agora é o... Mas cara, como que ele... Ele passou pelo barril, vocês viram? Será que ele passa mesmo, só que perde life? Deve ser isso, né? Ou bugou. Eu acho que bugou. Me parece que bugou. Algo que é de verdade. Pelo menos tá aparecendo, né? Tem que ter a câmera mais de cima aqui pra ver. Era pra ter explodido. Ah tá, dá pra eu jogar os barril também. É, não explodiu. Tem que jogar mais. Ixi. Ele tá saindo fumaça. Não, não quebrou. Ah, tá pegando fogo. Tá, ixi. Dois goblins resumos. Tá. Beleza. Ah, agora ele vai pra lá. Daí vai ter um outro barril aqui. O barril já tá fora, hein? Foi por causa da explosão, eu acho. Fazer outra ponte, né? Será que dá pra eu pegar essa daqui? Eu com preguiça de lá. Será que vai dar? Acho que dá. Tá sofrendo dano de um tanque, cara? Como assim? Nem tinha tanque ali. Tenta jogar uma tábua no tanque. Só que mentira. Não vai dar certo, mas tá. Ixi. Tira. Tá tudo errado isso aqui. Essas missões são mais chatas do que eu pensava mesmo. Do que eu lembrava. Cara. Tá. Como é que tira, cara? Não era na L1. Ah, já era. Meu Deus. Meu Deus. O Berkeley tirou esse bandido bem. Cara, vamos. Caral! Esse bandido quase conseguiu. Você deixou o Berkeley pular o meu bandido. Haha, Berkeley. Eu ainda tenho dois bandidos. Ele tem dois. Mas é que tem tempo, né? Será que vai... Oh, mudou a cor. Esse daqui é rosa. Cara, mas... Meu Deus. Ixi, voltou tudo, senhora? Voltou tudo, né? Meu Deus, hein? Tô ficando sem paciência. Dá pra botar esse barril aqui pra ele passar, senhora? Não, né? Parece. Ah, cansei, cansei. Diga aí se vocês gostaram do vídeo. Compartilha com quem que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando, por exemplo, nos próximos episódios. Essas missões são muito lixo. Diga aí se vocês querem que eu faça isso daqui. Eu acho que eu não vou fazer, não. Porque tá muito chato. E é isso. Até o próximo. Adeus. Tchau.